Música Você sabe que as melhores lojas de Campinas e toda a região estão no nosso programa Portal Autoshop, né? Agora em Paulínia você pode contar com a Bahamas estreando em nosso programa e é uma loja tão tradicional, afinal são mais de 28 anos de tradição trazendo qualidade e é claro, sempre atendendo muito bem o consumidor, né Alexandre? Sempre atendendo. Pode confirmar o nosso atendimento telefônico, liga agora nos telefones que estão aparecendo no seu VEC que você vai confirmar. Melhor atendimento e a melhor qualidade em veículos com certeza você vai encontrar aqui na Bahamas. Olha, é tradicional aqui em Paulínia, todo mundo conhece a Bahamas, é uma loja linda e essa loja linda não é só por fora não, aqui dentro também nos carros você tem que ver o cuidado que esses meninos tem com o carro, gente. Olha, cada carro um mais bem cuidado que o outro, tudo com muita qualidade e tem um alto grau de exigência para os carros estar aqui no pátio, né Alexandre? Sim, são todos veículos vistoriados, não trabalhamos com carro batido, veículos de leilão, veículos com quilometragem muito alta, a loja é bem exigente em relação à compra. Só filé aqui, né? Só filé. Se você tem um carro para vender que adequa aos padrões da loja, pode trazer para cá, nós vamos te pagar à vista com a melhor avaliação do mercado. Legal, hein? Agora sabe o que eu quero saber, Alexandre? Preço. E aí, como estão os preços aqui? Mostra para a gente o preço bom. Como sempre, quem vende mais tem o melhor preço, não é isso? Tem essa margem, né, para negociar, muito bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui nesse Voyage, ele é um Voyage 2013 1.6, completo, esse carro é semi-novo, entrada de 48 de 8,3,2. Olha só, um Voyage semi-novo, muito bem cuidado, impecável com a garantia da Bahamas Veículos. E a garantia daqui, Alexandre, me conta como funciona. Três meses, três mil quilômetros. Uma coisa importante para citar, Vanessa, nós não temos Procon. Pode entrar, consultar no Procon. Bahamas Veículos, não tem Procon. Nenhuma reclamação? Isso quer dizer, qualidade e excelência. O cliente aqui, ele é bem atendido e respeitado. Você vai comprar o carro com todas as garantias, muito maiores do que a do mercado. Clientes satisfeitos, né? Sempre satisfeitos, é uma regra aqui nossa. Agora, quem procura um Sandero que você oferece? Vamos lá, um Sandero, esse Sandero, ele é 2011, ele é completo. 48, de 622, com pequena entrada, Vanessa. Olha só, facilidade total. Aí você fala, Vanessa, essa parcela não dá para mim ainda. Aumenta a entrada, diminui a parcela. Venha negociar, você pode fazer a sua ficha por telefone. É, eles adiantam a ficha para você. O telefone é? 3844-9200 ou 3833-5100. Para o que você está fazendo, levanta do sofá, pega o telefone e liga agora. Vem para cá, vamos repartir, olha, que é ponto 2010 tem, Ford K tem, né, Alexandre? Ford K tem. Se você quer um Palio Fire 2011, tem no estoque. Se você quer um Palio 2009, tem no estoque. Se você quer um carro mais antiguinho, super conservado, completo, uma Paraty 2002, completa, tem no estoque. Você está precisando de um automóvel para trabalhar? Essa estrada 2011, flex 1.4, entrada 48 de 534. Eu tenho várias opções, igual a essa, no estoque. Para você escolher com o preço e com a qualidade aqui da Bahamas Veículos. Você sabe o que é legal? Tem carro para todos os públicos. Se você quer um importado, tem, né, Alexandre? Sim. Um carro mais simples, tem. Se você quer uma Evoque, tem no estoque. Se você quer um carro popular, tem no estoque. Celta, Uno, Gol, Palio, HB20, zero quilômetro, ônibus, zero quilômetro. Aliás, zero quilômetro é o melhor preço de mercado e a pronta entrega. Pronta entrega significa três dias. Fez o pagamento em três dias, está com o seu carro novo, andando já na mão. Segura, que é a Bahamas aqui no nosso programa, arrebentando, hein, gente? É isso aí. Repara, vai comprar o seu carro agora. Quero mais preço, Alexandre. Manda para a gente. Vira lá, câmera bem. Vira para o outro lado. Você está procurando um outro carro. Então, ó, esse golzinho é 2001, para você ter que ter, ó, todos os públicos. 2001, quatro portas. Completo. Completo. Vem para o lado. Esse Celta é um Celta 2008, quatro portas, com vidros e travas elétricas, tá? Vem andando, câmera. Muito bom. Vamos lá, nós vamos mostrando. Esse é um Logan 1.0, completo esse carro. Aliás, ele não é 1.0, ele está errado, Vanessa. Ele é 1.6 esse carro. Eu vou te fazer com pequena entrada e 48 de R$ 499. Num Logan, gente, é o maior porta-malas da categoria, é um carro espaçoso, a família adora. E é claro que tem muito mais aqui para você. Olha essa estrada, que conservada e que cor bonita, hein? É, uma estrada vermelha, estrada de vento em locker 1.8. Esse carro é completinho, com dois farol de milha, roda de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, o interior todo diferenciado, capota marítima, protetor, seta no retrovisor. Chique. Ela é top de linha. Esse carro, eu não vou falar o preço, não. Eu vou fazer você ligar para cá, confirmar o preço, que eu vou fazer o seu galácio por telefone. Não sabe como chegar aqui, gente, na Bahamas, em Paulina. Não tem problema, eles te buscam na rodoviária se for preciso, te buscam na tua casa. Liga para cá ou vem para cá. Quer saber o endereço? Fala para a gente, Alexandre. Vamos lá, Avenida José Paulino, 1.331. É a loja do centro aqui, a loja 1, onde nós estamos gravando agora. E o telefone dessa loja? 3-8-3-3-5-1-0-0. Fique aí, porque daqui a pouquinho tem mais Bahamas Veículos para você. Já, já, nós estamos de volta. Agora tem mais Bahamas Veículos para você, estreando aí nosso programa. Eu já te contei no primeiro bloco. E agora tem mais ofertas. Mas eu quero falar para você antes da qualidade, que é impressionante, Alexandre. Você entra na loja, bate o olho nos carros e você já vê a qualidade. Impecável. É exigente aqui, hein? Impecável. É de surpreender. Para te falar uma coisa, 70% das vendas que nós fazemos aqui na Bahamas são para clientes Bahamas. Para você ver como que é o atendimento ao cliente aqui e a qualidade do veículo. A hora que for trocar de carro, troca aqui de novo. Troca aqui, traz o pai, traz a mãe, traz o amigo de serviço, traz o amigo de escola. Isso é excelência no atendimento, né? Sim, claro. Quem atende bem, gente, atrai, né? O boca a boca é a melhor propaganda, né? A melhor propaganda que tem é a qualidade do veículo. Não se engane com o preço de automóvel no mercado, porque ninguém faz milagre. Isso é verdade. Aqui você vai pagar o preço justo por um carro de altíssima qualidade com taxas a partir de 0,99. Aí você fala, ai Vanessa, mas eu não tenho tempo de ir até a loja. Não tem problema. Liga agora mesmo, faça os seus dados por telefone, eles vão aprovar a tua ficha. Aprovando, eles podem levar o carro até você. Você fala, ai, na gravação eu vi um Polo 2010. Eles levam esse carro até você tranquilo. Tranquilo, com todas as garantias. Fácil, fácil, fácil pra você. Gostou? Aí você fala, ai Vanessa, para de falar que eu quero ver carro. Tá bom, Alexandre, ele quer ver carro. Vamos mostrar então? Vamos mostrar carro, vamos lá. Então manda ver, manda. Vamos lá, você está procurando um Corolla Altis. Esse carro é 2012, com baixíssima quilometragem. Olha que carro lindo. Esse já é o modelo novo do Corolla. Tá bonito mesmo. É o Altis com o interior já diferenciado, com acabamento em carvalho. É lindo, lindo, lindo de morrer. Imagina você viajando com tua família. Neste carro aí, você merece, né, Alexandre? Trabalhou tanto, a vida inteira, sonhando com um carro como esse. Aqui na Bahamas Veículos, você pode realizar esse sonho e ter aquele carrão, meu amigo, minha amiga. E aí, vamos seguir para o bátio? Vamos embora. Vamos lá. Esse é o Corsa Hatch, ano 2012. Esse carro era de um cliente nosso aqui. É certo. Comprou um HB20 Sedan, zero quilômetro. Poxa. Ele me deixou na troca, vai nesse carro, tem 28 mil quilômetros. Bem cuidado. Completo, menos ar-condicionado, carro único dono, impecável. Não tem detalhe. Pode ser seu, viu? Porque o preço é bom de verdade, viu? Aí você falou, o Alexandre não está falando preço. Por quê? Ele quer mostrar para você a qualidade. O preço, vem aqui que ele vai negociar. De repente você tem uma entrada, o teu carro também é bem valorizado como caro de pagamento, né? Muito valorizado, sim. Precisa parcelar a entrada no cartão de crédito? Fazemos também. Facilidade total. O preço é o de menos. O que importa é a qualidade e a tradição da Bahamas Veículos, que tem mais de 28 anos de mercado. Duas lojas aqui em Paulínia para você. Segue por pátio. Vamos lá. Esse é o Polo Sedan 2010, completo, motor 1.6, baixa quilometragem também. Nós temos várias opções, inclusive Polo Hatch, tá, Vanessa? Tem para escolher, hein, Alexandre? Celta 2010 também. Celta 2010, eu tenho 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, já o modelo novo, que é o LS Quatro Portas Prata. Para você escolher, tá? Preto, branco, prata, você que manda, vermelho. Agora, esse C4 Hatch 2.0 aqui está demais, completo, automático, é isso? Esse é um C4 automático 2011, também com baixíssima quilometragem. O único dono está procurando um carro top de linha. É um carro que custa 15 mil reais a menos do que o preço dele de zero quilômetro, Vanessa. É, que já desvaloriza, já está aqui bonitinho para você documentado, emplacado, né? Documentado, emplacado, com IPVA, documentação toda 2013, tudo pago, com garantia de fábrica ainda, porque ele é 2011. Gente, é a Bahamas chegando em nosso programa para arrebentar, viu? Olha o pátio, que bonito. No vídeo dá para você ver aí de casa, né, a qualidade dos veículos. E esse aqui é um Peugeot, é isso, completo? Esse é um Peugeot completo, 2009, com teto solar. Com teto, olha. Eu tenho quatro opções igual a esse, de várias cores também, Vanessa. Muito bom, Alexandre. Segue esse Vectra, vai passar preço. Esse é um Vectra Elegance, 2010 completo. Ele é um motor 2.0, ele é segundo dono esse carro. Pequena entrada, 48 de 8,32. Pegamos o seu veículo. Lembrando, a melhor avaliação do mercado. Muito bom, isso é importante, gente. Você tem que valorizar o que você tem, né? Afinal, não é fácil conseguir. Então, na hora para você também trocar ou vender o teu carro, tem que vir no lugar que valoriza. O Bora. Esse é um Bora 2007 completo, Vanessa. Lindo carro, quatro portas. Lindo, lindo. Baixíssima quilometragem também, qualidade Bahamas. Com todas as garantias Bahamas. Mais de 200 opções sem estoque? Mais de 200 opções de estoque, fora o zero quilômetro. Que tem muita qualidade e garantia para você. Ford Ka e muito mais, gente. A gente ficaria aqui mais 10 minutos te mostrando tudo, falando tudo da loja, falando de condições de pagamento. Enfim, tem despachante aqui na loja também. Segue o carro prontinho para andar por aí. Olha, aqui nós não temos preconceito. Se você quer um carro de 7 mil reais, você quer um carro de 300 mil reais, aqui na Bahamas você vai encontrar. Então, vem para cá, endereço daqui. Vem para cá. Avenida José Paulino, 1331, no centro de Paulina, ao lado do Banco do Brasil. O telefone? 3833-5100. Para o que você está fazendo, pegue seu telefone e liga agora. Nós temos uma equipe especializada esperando por você. Então, bem-vindo, parabéns por tudo. É isso aí. Até mais. Vamos lá. Vem para cá. Tchau. 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 Tchau.